Meninas, isso foi demais! A gente se vê depois! Oi, mano! Quer comer um pedaço de pizza que sobrou? É ótimo! E ela tem gota! Mabel, ontem à noite uma coruja tentou comer a minha língua. Que legal! Não, não é legal! Olha! Não dá pra viver desse jeito! Como assim? É tão fácil viver aqui comigo! Quem quer ser cutucado pelo galho do riso? Ah! Mabel, eu não aguento mais o galho do riso! Vocês destruíram nosso quarto e... Ah não! Nosso campo de minigolf! É! Aquela grande adora quebra coisas! Mabel, a gente tem que estabelecer regras se formos continuar vivendo nesse quarto juntos. E a primeira é sem chamar amigas pra dormir. O quê? Bem, se eu não posso trazer amigas pra dormir, então você não pode atrapalhar o meu sono com a sua leitura noturna! Como ler um livro te atrapalha? Oh! Interessante! Mas quem roubou as alcaparras? Bem, pelo menos eu não assovio por aí com o meu aparelho! Pelo menos eu lavo minhas roupas de vez em quando! Lavar a roupa é uma perda de tempo! Eu sou um cara ocupado! Miau, 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 miau! Olha, se você minhar mais uma vez... Miau, 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 miau! Tá bom, já chega! Essa foi a gota d'água! Talvez fosse melhor não dividirmos o quarto! Oh, ah... Pois é, talvez não! Tá bom, ótimo! E pra mim é duplo ótimo! Então vamos falar com os jivôs tem pra gente mudar de quarto! É, ele é um homem bem sensato! Briga, briga, briga! Briga, briga, briga! Briga, briga, briga! Briga, briga, briga! Bebe, briga! TV! Ela sabe o que eu quero! Calma, como eu falei rápido! Minha da puta, me caixa só! Uh! Ah! Vai, eu fico de chique, falha!